Eu sou casada. Eu tenho cinco filhos. Mas eu fiquei diabética com 11 anos. Aí comecei a tomar insulina e tomo até agora. Então eu já deveria ter nascido diabética. Mas como uma pessoa humilde, não liga, não fazia um teste. Eu tive câncer com 40 anos no colo do útero. Nesse momento, a diabetes, feita de um AVC, termônia, quatro meses. Eu estou com problemas no agente e estou com problemas na diabetes. Só encher de um olho e outro só 40%. Aí depois agora, em julho do ano passado, comecei o problema na bexiga. Foi que piorou tudo a minha vida. Porque agora eu não posso andar sozinha. Não. Pode falar? Faço pepino na cama, uso fralda. Eu moro com a minha tia agora. Na hora que ela ficou viúva, eu moro com ela. E a minha tia esquenta no microondas para nós duas. E ela arruma a casa. E ela já tem 79 anos. Então, está sendo um desgaste assim, porque a fralda está cara. Minha irmã popular nunca tem. Então, eu gasto na média de 120 reais por semana. Então, cada um, a minha filha mais velha fez uma reunião. E cada um dá um dinheiro no final do mês para pagar o cartão. Se eu fosse uma pessoa assim, que não tivesse filho, ia ser muito difícil. Muito. Tchau, tchau.